Do mamoeira, o que eu podei, sobrou isso aqui do mamoeira, o que eu podei, aí da poda, olha como que ele ficou, eu tinha coberto com plástico, estragou tudo, tudo que eu tinha coberto com plástico estragou, vamos ver se dá pra ver bem no vídeo, né? Olha, tá cheio de brotinho em volta dele, esse broto menor tá crescendo, o broto maior já subiu no outro andar, e só tem mamãozinho pequeno, essa arte aqui eu não sei, mais uma arte, tá vendo? Pelo menos apareceram as outras plantas que eu tenho aqui, então essa é a atualização do mamoeira, eu podei, não morreu, mas também não deu mais fruto. Então eu tinha colocado um plástico ali, aí começou a aguar, ficar podre, ficar mole, foi o que aconteceu com os pedaços desse tronco, entendeu? Os dois que eu plantei em vaso eu tive que jogar fora, porque eles aguaram e apodreceram, entendeu? Olha, olha o tamanho do mamoeira novamente, e já tem mamoeira aí também.